gente, as pessoas não vão gente, desculpa, vocês ainda aguentam a gente? Porra, na hora das perguntas bom, vou chamar tamo aqui, ninguém dá limite pra gente mesmo cadê? cadê? Fantine entrou aí de novo? pode, Luan, manda aí, manda aí deixa eu só falar aqui com ela tô lá peraí, galera chega mais aqui, ó, Whatsapp essas multitelas gente não, isso porque quando eu comecei eu falei, amiga, eu acho que não vai dar em uma hora se eu puxar quando você vem peraí, gente já que tá tudo em casa mesmo já filmei a bagunça fãzinha chega aí eu vou ter que mudar de lugar, galera porque só aqui tem só aqui tem tomada foi muito mais do que eu pensava garota cara, tá parecendo as nossas ligações, hein? gente não, daqui a pouco a gente vai tirar tarô ai, aliás aliás, aliás você tem que conhecer o jogo sabe o paper scissors rocks sei, claro tem uma nova versão, você conhece? não, manda aí do urso mosquito e do salmão ai, Vandini para eu não vou poder fazer porque eu tô segurando a mão, tá? ah, tá bom mas eu posso fazer assim, ó tá bom como é que é? urso, mosquito, salmão o urso come o salmão o mosquito pica o urso e como é que é o mosquito? e o salmão come o mosquito e o mosquito é comum, né? o meu vai ser de um asinha só tá bom então vai como é que é? urso, mosquito, salmão não de novo urso, mosquito, salmão e aí? aí eu corri você que experiência último urso, mosquito, salmão ganhei vou pegar o tarot muito pessoal olha, deixa eu continuar com as perguntas sim, peraí o Enio, você tinha o celular dele? não, eu tenho o celular do Alessandro de Rosta que é o italiano que escreveu a biografia do Enio Morricone e ele é amigo pessoal era amigo pessoal do Enio é gente, a trilha dele do Cinema Paradiso você já viu esse filme? já vi, cara bizarro e a missão você viu a missão? com o Robert De Niro? é a melhor trilha sonora da cinematografia a missão Robert De Niro vamos ver não, ele e o John Williams, cara o John Williams nossa, eu fiquei arrasado a gente falou sobre ele no grupo da família hoje sobre o Enio sério nossa mas assim, no meu celular qual era a pergunta? qual era a pessoa mais famosa que tem no seu celular? a Adílica Mandela, eu acho Mandela ah, tá mas alguém que a gente daqui do Brasil tem noção pô, Claudinha é Claudinha é aqui pro Brasil Claudinha Leite que mais? Claudinha Leite ah Ivetinha você não tem Ivetinha te segue, né amiga? as rujes faz isso aí, meu bem ah pode morrer já nossa, eu nem sei ah eu não ligo muito nessas coisas é, eu sabia mas se você não tivesse resposta eu ia mandar a Claudinha você qual o pior conselho que já te deram? é pior conselho? hum pior conselho ai pior conselho olha que mala é uma mulher que falou ai não vai fazer curso de yoga na Índia não faz aqui na Europa mesmo eu quero você no meu time bruxa essa pessoa eu queria meu bem ai ridículo ridículo eu fui pra Índia mas as vezes essas pessoas elas aparecem assim pra cutucar mesmo pra ficar mais pra deixar mais claro o que a gente realmente quer então eu agradeço que ela deixou mais claro pra mim o que eu realmente queria foi ótimo ela ter me desafiado dessa forma boa eu sei quem é essa mulher da academia aí se você fosse twittar sobre esse momento qual seria o tweet? ai gente eu sou muito incompetente no tweet eu nem me considero um twitter qual seria o tweet? seria urso mosquito salmão onde você tirou isso gente? foi a Cristine? a Cristine que me ensinou outra pergunta o que você faz que envergonha a Cristine? naquele momento tipo mãe urso mosquito salmão o que que envergonha a Cristine? ela fala assim cara menos é bom quando ela tá com alguma amiga e eu caio na fofura tipo ou quando eu fico muito feliz tipo ela faz assim não conheço que louca minha mãe que louca falandezinha né falandezinha ai esses dias ela me perguntou ela me perguntou mãe tem dois filhotinhos porque ela sabe que eu amo golden retriever né labrador golden retriever dessa rasa é ela falou se tivesse dois filhotinhos um com três patas saudável mas com três patas e um com quatro qual você escolheria qual você adotaria eu falei ai minha filha falei olha ser cuidar de cão já é um desafio imagina de um de três patinhas no começo da vida eu falei filha eu confesso eu confesso que eu iria pelo pelo filhotinho de quatro patas ela olhou assim pra mim tipo com uma decepção tipo uma decepção um julgamento porque você adotaria um tipo mas e o e o que tem três patas não vai ter chance de ser bem cuidado de ter uma boa família que preconceito é esse só porque tem três patas tipo assim falei minha filha seu coração é muito grande você teria toda a paciência e o amor do mundo pra adotar um filhotinho de três patas eu te amo por isso mas deixo isso com você mas ela ficou mais mais com tentando me convencer que limitação essa sua cabeça preconceituosa inclusive ela tá entrando na adolescência né amiga e aí cara uma adolescente escorpiana com ascendente em escorpião com lua e escorpião com lua e escorpião isso ascendente em aquário olha amiga um dia de cada vez tá um dia de cada vez olha eu queria ser um mosquito um dia de cada vez é amiga tá só começando é vamos ver vamos ver ela é muito engraçada vai dar tudo certo ela é em nome de Jesus amém vai vai mas adolescência é adolescência né vai fazer o que sim aceitar o que é o que é pedir sabedoria pra guiar orientar tá vai travou 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 oi tá me ouvindo tô te ouvindo agora se sua vida fosse um filme que título teria ave maria não sacrilégio é que título já sou e fala pô maravilhoso é isso gostei que coisa você já fez ou experimentou que pretende nunca mais fazer vários várias coisas é nossa o que que eu já experimentei e decidi nunca mais ai eu tenho várias coisas na minha mente agora mas eu diria assim não persistir em relacionamentos desfuncionais e não ter medo de de ficar sozinha sabe por por não ter alguém que 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 se equivale equivale a ao que ao meu poder assim que consiga e a minha vulnerabilidade também que consiga ficar ali tete a pete então eu tenho mania de me diminuir por causa da minha insegurança e fazer algumas escolhas que não me representam não representam quem eu sou então é total né sim então assim eu teria esse cuidado de de me honrar mais me valorizar mais e de ousar ser mais vulnerável porque eu tenho a tendência de escolher quem não qual é a palavra que eu tô buscando quem não se encaixa bem que não corresponde eu acho que não corresponde que não corresponde eu tenho a tendência a escolher quem não corresponde por medo do abandono então eu tenho a tendência a escolher eu tenho tido até agora a tendência a escolher quem eu não sentiria muita dor de perder ou com quem eu não é que não se encaixa ou com quem eu por ter esse medo da perda ou por ter o medo de não me sentir boa o suficiente então eu tenho a tendência tenho tido a tendência até agora de escolher alguém com quem eu me sinta superior de alguma forma pra pra não ser pra evitar ser desafiada pra manter o controle da situação sabe então ousar ser mais vulnerável ousar amar de verdade ousar abrir meu coração de verdade é que eu acho que é uma experiência que eu ainda não tive em minha vida de fazer isso com total abertura sinceridade continuidade e também ter cuidado pra não me apressar pra ter essa a ilusão do amor por ter o desejo de viver isso mas acabar optando pela falsa pela ilusão ou pelo que aparece né o que aparece na carência na carência na pressa na insegurança acabo me deixando ser escolhida do que escolhendo quem eu sei que eu realmente poderia totalmente amar eu acho que quem consegue isso exige tanta coragem tanta coragem quem consegue fazer isso é tão corajoso sabe quem consegue realmente amar abrir o coração estamos juntos com motivos diferentes é uma arte que eu respeito muito acho que tem pouquíssimas pessoas nesse planeta que são mestres dessa arte eu não sei eu não sei se nessa vida eu vou ter essa experiência não sei vai 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 não sei mas eu também estou desapegada para ser bem sincera assim porque é o lance de nutrir a solitude se tem uma pessoa eu nasci comigo e meu último suspiro vai ser comigo sabe então se tem uma pessoa com quem eu preciso aprender a me relacionar primeiro é comigo esse precisa ser o o primeiro amor e pra mim assim Deus a divindade também está em primeiro lugar sabe a divindade o amor divino mas uma coisa não anula a outra né eu acho que vai você está nesse caminho é complementar é é complementar você está inclusive você está você se formou como é que é da psicoterapia você está em um curso fazendo sim pois é só essa caminhada e um puto autoconhecimento né com certeza com certeza eu estou trabalhando assim minhas limitações me olhando no espelho conhecendo porque que eu tenho a tendência a manifestar situações tão desfuncionais por ser insegura por ter por ter tido baixa autoestima até agora é da onde vem isso da onde vem essa força tão grande acho isso muito muito importante investigar porque inclusive são são questões que a gente não vê né porque as vezes tem um rosto bonito tem um talento né eu me sinto abençoada assim é eu me sinto abençoada com a beleza com os dons e como é possível alguém ter tanto e sentir que tem nada né eu tenho esse buraco eu tenho tido até agora esse buraco de sentir pouco o que que é abaixo autoestima é sentir que não vale nada né sentir que não vale nada e como é possível alguém ter tanto e sentir que não vale nada então é muito isso é uma uma espécie de disfunção que precisa de de atenção profissional precisa de cuidado precisa de né e não pode ter vergonha sabe de dizer ai vão achar que eu sou louca ai vão achar que eu sou doente cara o que é e o que tá precisa ser tratado e não dá pra tratar sozinho precisa de ajuda profissional então eu tenho buscado ajuda profissional pra entender algo que não faz sentido inclusive você como minha amiga né me deu vários chacoalhões acorda pra vida e fala cara isso aqui é inaceitável eu vou perder a nossa amizade mas isso aqui eu não vou aceitar né então a gente sabe o que é isso é e assim não não importa quantas pessoas ao seu redor falam pô você é foda você é linda você diz ah se você mesma não reconhece isso né fica difícil então o que a gente passou foi crítico também nesse momento que eu falei mano não adianta né não tem nada que eu possa falar que vai abrir o olho vou me distanciar aqui tipo vai ter o caminho dela aí conseguiu né essa parte conseguiu transforma mas buraco é muito mais embaixo né com certeza com certeza e precisa ser tratado precisa ser investigado precisa porque não tem quando esse buraco tá aí né que é a dor da rejeição que vem lá de trás né de ter passado pela dor da rejeição no meu caso foi o meu pai né meus pais se separaram quando eu tinha três anos de idade e eu via meu pai uma vez por ano às vezes uma vez a cada dois anos então eu eu cresci com um pai ausente é louco porque no Popstars ele aparece como um pai presente porque ele participou desse momento da minha vida e a minha mãe tava nos Estados Unidos nessa época né e e ela não apareceu sendo que ela sempre foi a figura constante na minha vida né e então e assim eu passei por por várias várias situações muito muito difíceis com o meu pai então assim pra uma menina crescer sendo rejeitada né tendo passado por essa dor pela rejeição masculina paterna paternal paterna paterna sim ela abre um buraco no peito que é muito 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 assim só Deus só eu só consigo preencher esse 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 buraco transformando a minha minha vida numa oração contínua a minha vida é uma devoção e um louvor contínuo que é só Deus pra preencher um buraco que uma experiência como essa deixa né não só na minha vida mas na vida de muitas meninas na vida de muitas mulheres né que acabam entrando em relacionamentos que não querem se deixando ser escolhidas em vez de ousar escolher por medo do abandono por medo da rejeição porque conhece a dor da rejeição e acaba dizendo não putz aqui meu coração tá trancado meu coração fecha aqui ninguém entra e aí eu vou brincar um pouquinho me divertir aqui descobrir ali explorar ali mas nada que possibilite intimidade vulnerabilidade uma conexão profunda uma conexão profunda entendeu e isso é tão sutil é tão sutil conseguir detectar conseguir trabalhar isso precisa de muito apoio de muito muito apoio de diferentes formas de amizades de intervenção divina psicológica que não é pra ser subestimado porque muitos desses relacionamentos terminam em violência violência doméstica em morte muitos desses relacionamentos traumatizam filhos que crescem da mesma forma abandonando ou sendo tão violentos quanto né então sendo explosivo eu cresci como caráter também agressiva explosiva também eu tenho isso né nós temos isso também como ser humano esse né potencial o fogo o caçador o guerreiro mas essa energia ela precisa ser direcionada pra proteger não pra atacar e as vezes estando numa situação defensiva entrar no ataque né então tudo isso precisa de muita atenção muita atenção antes de entrar em qualquer relacionamento em qualquer romance em qualquer ideia ou ou tendo consciência disso e conscientemente trabalhando isso durante um relacionamento criando saúde manifestando saúde cuidando né da saúde como uma planta como um bebê né um cuidado contínuo né contínuo sim a importância do yoga na minha vida por isso que eu me dedico isso que eu ia falar exatamente porque eu já vi pessoas até do nosso convívio comum meio que colocando em dúvida pra você ver como a gente não sabe nada dessa cultura yoguini assim meio que diminuindo o fato do yoga como assim se só fizesse yoga quem é muito né centrado 100% aware do seu sentimento sendo que é justamente o contrário né te ajuda a direcionar muitas das coisas que você tem né não adianta negar tipo essa coisa da explosividade que eu também ficava nossa eu acho que muita gente que tá aí tá nossa que você passa uma coisa tão zen e tal e eu já vi que não é assim e isso inclusive nos aproximou né porque quando você se deixa ver sendo vulnerável é muita confiança muito amor pra aquela pessoa que você tá deixando te ver assim né então eu já tive esse contato e vejo que é o que você usa o yoga pra te ajudar e não como uma farsa que as pessoas falam ai não é assim sabe como se fosse uma ignorância assim né na verdade é como se fosse uma identidade zen não o yoga não é uma identidade não é um papel é um exercício né um exercício porque assim ninguém é inteiramente bom ninguém é inteiramente ruim ninguém é inteiramente luz ninguém é inteiramente sombra todo mundo tem os dois luz e sombra dentro de um ser só de uma pessoa só né e nós temos esse potencial essa força os deuses as deusas os seres humanos são descritos como furiosos agressivos violentos amorosos cuidadosos todas essas características fazem parte da nossa condição humana todas essas características fazem parte da nossa condição humana e o que que o yoga faz ele possibilita e não só o yoga tem artes marciais tem diferentes práticas que levam as pessoas pra esse centramento cada um precisa encontrar o seu e o que funciona pra si mas tendo como foco principal a meditação é exercitar esse lugar de resiliência de silêncio que é real sim eu tenho muita resiliência eu tenho muita paz eu tenho muita serenidade eu tenho muita calma isso faz parte de mim faz cada vez mais mas não é só o que eu sou porque quando eu tô com raiva eu viro bicho e quando eu sou leoa eu sou leoa e quando é pra proteger a minha cria eu protejo a minha cria e sai da frente sai de cima sai de baixo que eu vou com tudo agora essa força ela é vital pra proteger os nossos princípios os nossos amados é um instinto nós fomos abençoados com isso por isso a nossa responsabilidade é aprender a lidar com essa fúria dentro de nós com essa violência dentro de nós faz parte de quem somos mas o que a gente aprende na escola em casa fica quieto que feio feio errado e quando a gente precisa dizer não e se proteger a gente tá andando na rua e entra alguém passando a mão dentro do sutiã e aí você vai fazer o que? ou um zen? não gente não não é tem hora e espaço pra tudo então quando for pra proteger o seu território proteger a sua de integridade física a gente precisa da nossa da nossa fúria mas não pra reagir e se colocar em situações ainda mais perigosas e alimentar a violência por isso que é preciso a sabedoria a orientação o guia como o que que aonde a gente coloca todas essas qualidades aonde que a gente entende como o nosso sistema funciona quando a raiva entra como que faz pra transformar a raiva em amor como que faz pra transformar apatia depressão em vitalidade porque todas essas qualidades elas tem o mesmo endereço eu não vou entrar muito em detalhes técnicos senão isso aqui vira uma aula ou compartilhando o que eu tenho aprendido nesses últimos tempos mas esse é o papel do yoga a entender a energia e não julgar nossa eu sou pecadora eu sou suja eu sou feia eu sinto isso não opa eu tô sentindo isso da onde vem o que significa como que eu direciono essa energia né de forma com maturidade hum e aí a gente vai abrindo cada vez mais espaço pra serenidade pra nossa positividade que é real como mas quando a gente ouve grandes cantoras quando a gente ouve a Beyoncé cantar vem aquela potência de voz ela é cheia de qualidade angelical e fúria também tem o fogo senão não seria né então tem e tudo isso compõe o todo todas essas qualidades estão presentes e são necessárias e tem suas funções específicas e por isso essas escolas que nos ensinam a detectar o que é e como trabalhar com isso como canalizar como direcionar é tão fundamental e vital vital tão importante quanto aprender matemática e línguas tão importante quanto maravilhosa é isso diz tudo tô até com vergonha de continuar as perguntinhas por quê? mas nenhuma pergunta é perguntinha nenhuma pergunta não amiga dessas aleatórias de blá 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 peraí tá voltando qual interação mais legal ou inesquecível que você já teve com o fã uau nossa essa é difícil gente é que tá pega a primeira que você lembra nossa tem várias aqui tem várias eu acho que nossa é um que vem na minha mente agora foi um menininho nos bastidores um menininho com leucemia eu tenho uma foto com ele ainda e às vezes eu olho pra essa foto e penso ele não vive mais né esse ser que tá aqui que a gente se encontrou se abraçou que viveu esse momento não tá mais aqui e assim isso isso fica ecoando dentro de mim porque me faz me sentir muito sortuda a gente tem muita sorte de tá vivo agora nesse momento né e também o encantamento que me dá perguntar pra onde vai essa alma o que acontece com essa vida pra onde vai essa energia né que abre esse aspecto pra pra fascinação assim aonde é o começo aonde é o final da nossa vida realmente das nossas almas qual é a jornada e e quando eu me conecto assim com essas pessoas que não estão mais eu sinto que vai ficar tudo bem sabe eu sinto paz tá tudo bem vai ficar tudo bem uma pergunta da Sabrina Melquia acho que é assim que fala mais ou menos se conecta sei lá se você se encontrasse com Deus qual seria a sua única pergunta se você só tivesse uma pra Deus e ele ia te responder qual seria cara eu acho que se eu conseguisse enxergar Deus eu não teria mais nenhuma pergunta isso o fato de conseguir enxergar Deus quer dizer que todas as minhas perguntas foram respondidas mas tá se Deus fosse tipo o gênio da lâmpada né não pra fazer uma pedida mas pra fazer uma pergunta eu perguntaria quem é você quem é você beleza 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 e gostaria de de testemunhar Deus revelar quem Deus é e gostaria de poder entender ter a capacidade de entender e a capacidade de sustentar a experiência da dimensão de quem Deus é então da mesma forma como a vida nos pergunta quem é você aí eu venia pra Deus e falava e aí agora é tua vez e senhor quem é ou a senhora não sei quem é você maravilhosa ai eu queria saber também eu queria eu queria ter um momento de assim tipo gente isso que vocês estão presenciando é a gente tá essas conversas tamo em casa agora tamo em casa que mais é um detalhe tá aqui tamo em casa mas o que eu queria era tipo um momento de consciência de tipo assim morri Carol Caminha morreu tá primeira coisa é tipo aquele último segundo que eu já sonhei né você já sonhou que morreu e você fala é agora tipo morri então tipo esse último segundo como é que é e quando você chega lá eu só queria ter a consciência e falar caraca é aqui então nem que depois sei lá eu nasço de novo vou pra outro lugar sei lá mas eu queria saber conscientemente o que que é entendeu e falar nossa então é isso aqui e tipo sei lá vou ser sugada pra algum lugar sei lá sensacional mas eu queria muito e reencontrar a galera né tipo reencontrar a galera meus avós todo mundo sei lá você imagina a gente se reencontrar gente é uma loucura cara pensar sério vamos lá vamos lá seu cheiro favorito no mundo lavanda lavanda ok qual a maior loucura que você já fez que você lembra a maior loucura várias a primeira que vem a mente agora é é é falar do do paraquedismo mas acho que aliena um pouco eu tinha lembrado disso tipo você faria de novo agora sendo mãe e tal não já considerei não faria não não correria o risco é vai que dá uma nossa é melhor não 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 faria é deixa eu ver loucura boa uma loucura boa pode falar tô vendo as outras aqui cara eu lembrei eu tava lembrando esses dias a gente tava em Portugal com o Ruge em Lisboa e eu tenho eu amo é sair correndo aleatoriamente onde tem os prédios mais antigos onde mais tem história e abrir portas de igreja porque igreja essas igrejas antigas elas tem escadaria e porta que não acaba mais cara você já viu tem uma escadinha aqui uma portinha ali uma escadinha ali uma portinha ali eu tô te imaginando tipo em Portugal abrindo as portas das igrejas abrindo portas subindo telhado subindo parede tipo assim ah Indiana Jones eu preciso comer esse prédio tipo escalando eu preciso absorver e viver esse prédio de todas as formas possíveis aí eu achei uma porta eu abri a porta aí eu dou de cara com a Karen e a Lili e a Lu assim lá no eu acho que eu tava com a Lili nessa correria cara elas estavam lá rezando porque era uma igreja católica elas estavam rezando a gente apareceu lá de trás dos santos elas levaram tudo óbvio né mas a gente saiu meio que sem saber onde tava não era a nossa intenção chegar atrás das estátuas dos santos mas é que era uma casa assim com 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 o segundo andar aí tinha uma varanda no segundo andar e os santos estavam nessa varanda no segundo andar nos estátuas esculturas mesmo e assim era uma distância de uma varanda pra outra a gente via as meninas longe assim uns 20 metros não 20 não menos uns 10 metros de distância assim na fé sabe rezando a gente levanta de trás dos santos elas saíram num pulo tipo que absurdo é que a gente se deu conta de onde tava é então isso você não repetiria bom saber que bom sua loucura era assim eu não repetiria falaram aqui amiga eu passo mal tá que citaram aqui eu passo mal quando eu vejo esse vídeo eu acho que eu só vi uma vez que é tipo você se jogando do palco em barra do garça né ai muito louco por favor nunca mais faz isso tá porque eu passei mal nem sabia eu pulei errado do palco era pra pular mais mais fina né tipo amiga não cara você podia ter se lascado ali tá né podia não mas a galera me pegou eles me levaram de baixo eles levaram um susto é muito não foi responsável podia ter dado muito errado Deus me livre sério muito louca se você fosse convidar pudesse convidar três pessoas pra jantar hoje na sua casa do mundo quem seria e o que você cozinharia ou pediria eu convidaria o Alessandro de Rosa que escreveu o livro do Eni Morricone né que o compositor que faleceu eu nunca lia esse livro deve ter versão biografia não sei se tem eu vou perguntar pra ele eu sei que foi traduzido em vários idiomas e foi tão lindo ver o processo dele ele era um estudante de composição do Conservatório Real daqui de Aia a gente se conheceu num jam session tava fazendo um som e ele me chamou falou cara vamos compor juntos amei seu trabalho vamos fazer um som e a gente começou a escrever começou a compor e nos tornamos super amigos qual era a ligação dele com ele ele era fã não é jornalista não é escritor ela é fã do Eni Morricone e falou vou escrever uma biografia desse homem porque não é possível eu sou um homem italiano não é possível que não exista uma biografia do maior compositor um dos maiores composidores desse planeta eu vou escrever uma biografia e ele simplesmente escreveu fez um piloto de 300 páginas e foi lá levar bater na porta dele tá aqui ó escrevi uma biografia sobre o senhor por favor leia se gostar vamos publicar o Enio se amarrou e publicaram tá aí o livro dele a única biografia dele não sei se agora vai sair mais deve sair documentários etc mas mas a biografia dele foi a primeira uau hoje deve ter sido um dia difícil pra ele você falou com ele falei falei não tinha acabado ainda então o dia pra ele como que você tá ele falou não tá um dia super longo ainda não acabou tem vídeos dele com o Enio eu vou mandar um link pra você a gente pode compartilhar depois tem vídeos dele no YouTube como ai quero então convidaria ele convidaria ai cara mais duas pessoas que vêm aqui normalmente que eu gostaria muito de passar mais tempo íntimo com ele seria a Dílica Mandela e o Gurudim então Alessandro Dílica e Gurudim pra e o que eu cozinharia qual seria o menu oh my god qual seria o menu olha eu faria você ia cozinhar ou você ia pedir ia cozinhar eu sabia e provavelmente eu tenho certeza que Gurudim ia entrar na cozinha comigo que nós cozinhamos juntos mas pra começar eu teria alguns aperitivos então por exemplo algumas castanhas né tipo pistache castanhas de caju castanha do pará teria pepino salsão erva doce pra fazer um dip num iogurte num molho de iogurte com azeite de oliva sal do Himalaia pimenta do reino pra começar a degustar com esses com fresquinho ou com nozes e prepararia a sobremesa também tipo isso seria mais fixo assim uma sobremesa pra decorar bem eu compraria essas tortinhas de petit gâteau de espessar tortinhas de chocolate um sorvete e aí eu decoraria tipo com uma cereja ou com uma frutinha vermelha uma framboesa e uns fios decorados de chocolate no prato sabe pra ficar bem apresentado essa seria a sobremesa aí o prato principal eu teria que fazer junto com o gurudi porque aí eu gostaria de aprender dos dotes culinários dele então nós comeríamos comida indiana preparada por nós dois juntos eu como aprendiz tipo humm que delícia eu ia querer comer você já falou um pouco antes mas que momento histórico gostaria de ter presenciado não, você me falou tem essa e eu tinha colocado também que década ou tempo sei lá escolheria viver e em que país se eu pudesse viajar o tempo pro passado que década escolheria que década escolheria e viver em que país peraí que eu vou eu gostaria de caminhar com Jesus Cristo cara Israel eu gostaria de viajar dois mil anos caminhar com Jesus caminha com Jesus hashtag caminha com Jesus caminha com Jesus e cara eu tinha vários outros tá mas eu não tenho no meu celular inclusive é o livro Cavalo de Troia que eu preciso ler essa série minha mãe é super fã do Cavalo de Troia justamente sobre isso essa viagem ao tempo de Jesus olha é o que? é um filme? Cavalo de Troia é um livro ah tá tá na Palestina mãe mas Jesus tava na Palestina achei que tinha um filme só não Cavalo de Troia é magnífico a minha mãe era eu sou total discípulo de Jesus nossa não sei qual seria a consequência se ia levar pedrada se ia levar não sei mas não me importaria eu queria estar junto total sentada nos pés aos pés de Jesus ouvindo na presença dele em silêncio tipo fazendo o que fosse preciso JJ Benítez o escritor do Cavalo de Troia que pergunta desculpa desculpe que pergunta nunca te fizeram ah que boa pergunta que pergunta nunca me fizeram uau essa é uma boa pergunta uau isso é difícil né todas as perguntas já eu não sei se existe isso né acho que é essa né já tinham te perguntado isso eu sou familiar mas eu não sei se às vezes eu tenho vontade de falar sobre alguma coisa e me pergunto por que que nunca me perguntaram sobre isso não sou bocuda já falei sobre tudo mesmo que não me perguntam eu falo amiga e você vê as coisas que tem sobre você assim tipo coisas do YouTube sabe que a última vez que eu estive com a Karen a gente surpreendentemente foi ver coisas do Rouge que ela por insistência dela tá inclusive eu te falei que a trilha do Bratz eu nunca tinha escutado né sabia que vocês tinham feito cara puta musicão as músicas maravilhoso o arranjo vocal né porra não e a vibração dela não sei se eu te falei se eu pensei te falar mas a vibração dela assim tipo com um peito de saudade reconhecendo também que vocês são quando juntos a gente no maior altura caraca era isso que eu sempre assim ah filme e tal cara nunca tinha escutado surreal e aí a gente também foi ver umas coisas do Rouge e tal tipo você já viu você tem essas viagens às vezes ai vou ver tipo ou não ou você prefere não assistir nada que momento você tá disso assim de rever coisa de ver coisa do Rouge olha deixa eu ver aqui não não tá aqui não ah não mas acho que tá aqui não também não tá pra você ver né não tenho visto coisas do Rouge às vezes eu coloco algumas coisas pra Cristina assistir mas isso era mais no passado assim até ela ter vivido o Rouge com a gente né sim então eu acho que isso foi assim o suficiente mas eu ouvi ouvir Rouge não ultimamente eu não tenho eu te falei é depois desse retorno né eu fiquei assim bastante tempo sem querer ver nada e tal e aí eu te falei né com esse negócio do covid e tal gente vai que eu morro e as coisas tudo vão estar no HD cara e as pessoas não vão ter acesso cara cheguei teve um dia que eu botei tipo assim 20 coisas do Rouge no YouTube meu canal do YouTube agora que vai começar a ter o caminho comigo porque é só tipo assim depositório do Rouge ó todo dia não sei o que não sei o que várias coisas lá e a galera pira né é eu assim eu não gosto porque onde tem Rouge tem Fantine né eu não gosto muito de me assistir eu fico perturbada é mas ao mesmo tempo quando eu ouço Rouge pra estudar quando tem show nossa cara tem muita coisa massa nossa cada anjo vocal cada som não é sério o do Bratz eu fiquei chocada tá porque tem uma coisa meio operística tem umas cara é muito massa eu não sabia sou tão fabulosa que dói é muito engraçado e a Cristine ama essa figura porque a gente tava assistindo Mean Girls né e ai eu sou fabulosa ela ela ama esses personagens peruas convencidas cara eu fiz esse papel no fabulosa né nossa bizarro nossa não e Bratitude que tem aquela no final não vou cantar mas me lembra me lembra Bratitude cara no final porra peraí que eu vou ter que enquanto a gente tava falando aqui Bratitude Bratitude é no final que vocês vão abrindo assim altão cara bizarro muito legal essas meninas são muito foda véi nossa vamos ver e aí ontem sei lá eu coloquei no no youtube você sabe aquele dia que vocês ficaram gravando coro lá horas dormi lá no no estúdio gravando coro pro pro chá né tu aline a cari foi cara viramos noite não aí vocês estão um bequinho não dá pra resistir cara e vocês arrasam assim eu mano falei cara as pessoas merecem assistir isso esse trio cara eu amei assim nossa véi e tipo assim e eu botei lá né falei a Lu e Lino estava saindo coreografia mas o bom é que todas fazem todas véi tipo foda peraí muito legal peraí que eu vou ter só essa partezinha aí vê aí vê aí ah sim me diz a galera tá cara te falar um negócio lembra aquele dia que você que a gente também que eu fiquei no teu quarto madrugada inteira que tu foi transcrevendo as músicas que você trouxe da Holanda e tal e pra no dia seguinte levar na reunião das meninas desse dia aqui ó eu tinha separado uma foto falei você vai lembrar ah eu lembro e várias e tal e aí uma dessas músicas era do Elliot que era falei com ele esses dias inclusive sério ai foda uma dessas músicas era dele e tal aí você transcreveu fez a versão e tal e levou e eu perdi eu não sei depois eu só fiquei sabendo as que tinham passado sei lá essa música não foi ou foi sei lá sei que você tava na Holanda e as meninas foram gravar sem você sem você não sem você a música sem você e aí e a música não foi pro final e tal mas era um me diz como você vem amanhã versão que você tinha feito e aí a música não foi pra frente e tal e tem uma parte tipo era 3 horas da manhã e aí o Marcelinho falava gente é só o me diz o refrão era me diz como a gente aí o Marcelinho não agora vamos só o me diz aí a Lu ah beleza beleza só o me diz então tá vai lá me diz aí a Lu como a gente cara 15 vezes tipo assim a gente e ela não concatenava as ideias enfim ficou um vídeo super engraçado e é super raro pra Lu né porque a Lu é super certeira em estúdio pois é exato e era sei lá 3 da manhã elas já estavam 11 mas cara muito engraçado aí eu fui soltei esse pedaço eu dei pra Karen não na verdade eu não soltaria eu passei pra Karen porque ela estava no negócio e ela postou nos stories dela e tal eu ah já que ela postou eu vou postar no meu também botei mas por ter sido engraçado essa parte cara só que as pessoas piraram na música tipo pô por que não foi enfim e aí há tipo 4 dias eu vendo essas coisas tipo o que eu vou soltar e tal agora não sei o que eu vi que essa música estava nesse dia aí dessa noite e aí eu tenho vários vídeos de você transcrever então aí você fala ah esse aqui é do Elliot e tal não sei o que vamos ver e cara um puta musicão e eu não sei eu perdi esse momento de que ela não foi porque senão eu ia ter te enchido o saco batalha por essa música e não foi então assim essa música cara ia arrasar peraí que eu deixei de parei de botar aqui por isso que a galera tá aí desesperada me diz me diz então assim é uma música que nunca foi lançada e que é o maior sucesso do Rouge porque as pessoas piram sério piram e é uma pena você podia gravar ela cara sério porque você fez a versão e não foi pra frente tipo nada impede só você falar com o Elliot e ainda tinha isso era do Elliot eu não sei por que que não foi mas aí esse som aí é muito legal mas aí parece que o Rouge né cara ai mas quando tem que ser tem que ser Elliot o Taquinho tá aqui perguntando se gravaria a música dele bota o pé cara nossa ele é amiga peraí ah falei bichinha amiga que horas são aí amiga eu já tô com sono já desculpa olha eu já vou falando não vai ser assim os próximos tá eu sabia que com ele ia ser e eu falei vem comigo não tem como ser diferente com a gente não tem eu falei amiga maior jeitinho né olha se der mais de uma hora eu vou ser top como é que você Cristina tá aí fui toda te cercando peraí gente que eu vou ter que botar peraí mas não é essa parte peraí gente tá assim no último 10 minutos mas peraí é no final cara eu botei um dia desse fui tomar banho com essa música eu tava no show eu fiz um show Bratz eu fui vi no youtube tirei o áudio botei no meu celular e te botei no meu celular porque é muito bom tá ouvindo tá ouvindo? vou deixar até o final esse tá galera se tentando se tentando se tentando agora em chegar agora na as 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 Se entregar e ver, se entregar e ver Vem sonhar, se tem gratitude Realizar, se tem gratitude Vem voar, se tem gratitude É só gritar, eu tenho gratitude Vem sonhar, se tem gratitude Realizar, se tem gratitude Vem voar, se tem gratitude É só gritar, eu tenho gratitude Realizar, se tem gratitude Que vibe, né, cara? Nossa! Muito vibe! Que musicão! Cara, eu tava gravidíssima da Cristine gravando Cara, e falou! E Olhos Abertos também, é muito legal Gente, eu acho que são quatro músicas, né? É? Do que vocês fizeram Cara, sensacional! Vocês... Tem muito material aí, massa, né? Tem muita coisa aí E amiga, aí, primeiro, você quer fechar com alguma música? Se você quiser nos presentear, maravilhoso Eu tô procurada de meu vizinho Ah, mas se ele não bater aí... Meia-noite Mas, olha, sem palavras, amiga Que gratidão Obrigada por ter conversado com o pé direito Tinha que ser com você Porque eu sabia que ia ser assim E te amo Obrigada por tudo, tá? Eu amo você, muito sucesso Amém Com a sua música Obrigada pela força de sempre Você que sempre me apoia Botou uma fé Sempre Boto fé Massa Vai lá Caminha comigo Que a vida perca a minha mente E a gente precisa de esperança Invente uma dança Pra eu ser parceiro e passe E eu levo pelos corações de tanta gente Caminha comigo Que o sol resolviu se esconder E essas nuvens cinzas Que mais um, dois, querem nos molhar de ninguém Mas vamos seguir Sem contar o tempo E olhar pra trás Profeçar e seguir em frente Construir nossos dias de paz Vamos seguir Sem contar o tempo E olhar pra trás Profeçar e seguir em frente Construir nossos dias de paz Caminha comigo Caminha comigo Caminha comigo Diga que vai dar tudo certo Que vai ser cachorra E o mar Poço da mãe natureza Caminha comigo Diz quem vai ficar tudo certo Apesar da tristeza Lágrima Saudade Da nossa alegria Me enche de vida Que eu vi Pra gente acreditar E depois Dias virão Não há de ser fácil Mas a gente vai se abraçar Mas sem fim Mas vamos seguir Sem contar o tempo Nem olhar pra trás Profeçar e seguir em frente Construir nossos dias de paz Vamos seguir Sem contar o tempo Nem olhar pra trás Profeçar e seguir em frente Construir nossos dias de paz Caminha comigo Ai, meu Deus Meu Deus, você já gravou, né? Quando você vai me mandar essa música? Tema? É o seu tema Você já gravou? Cara, tem uma versão Não vai dar tempo de... Vai, vai, vai Ainda não apareceu aqui, não Será? Será que eu consigo? Manda, manda Se eu gritar, ou se no meio eu falar Ih, parou, parou Mas eu ainda tô aqui Mas você deu uma travada Ela travou pra vocês também, gente? Ah, não Cadê ela? Será que acabou a bateria? Aff, gente Ai, voltou Não, tô aqui Não vai dar pra tocar Eu vou ter que te mostrar essa gravação depois Porque eu tô no celular Meu computador tá mortinho Eu tô só no celular Tentei abrir meu e-mail pra te mostrar Pra tocar pra você agora Mas era o quê? Dá um spoiler É uma versão linda Mas como que eu vou dar um spoiler? Essa música aqui Só que com baixo Bateria Violão, guitarra Mentira Mentira Quando você fez isso? Ah Cara, não dá pra te mostrar Ah, não Até eu abrir meu Mas tenta Enquanto você abre live Vai cantando na capela De algum Enquanto eu tento abrir Vai cantando Aí você dá um grito Fala Amiga, tá dando dois minutos É porque pode cair a qualquer momento Mas Eu não sei quanto tempo tá esse terceiro Nossa, cara Não vai dar Não? Porque até meu computador ligar Ele é tão velhinho Pra demorar Ah, amiga Mas me manda logo, cara Por favor Tá Ai Que presente, cara Sério Eu não esperava Demais Demais Mais um presente lindo Que você me dá Sim Muito lindo O maior amor O maior prazer Te desejo aí Uma jornada linda, gente Muito linda Obrigada Te amo Vitamos o cérebro na live aqui É Mais alguma aí Aquela assim, né Que Alguma coisa Tenho tanta música nova Novas composições O que seu